Salve galerinha, aqui fala o Elton. E eu sou o Joel. Nós vamos reagir, mais um vídeo lá do canal do Caracol Revoso, dessa vez o incrível relacionamento escolar. Mais um daqueles vídeos dele contando aí histórias do passado dele, ou contando só histórias aleatórias mesmo, às vezes. Porque ninguém inventa, né? Pra gerar conteúdo. É verdade. Lembrando como sempre, o link do vídeo já vai ser na descrição, mano, também tem vários outros vídeos aí no canal. Eu vou criar uma playlist, cara, esqueci de criar uma playlist de react do Caracol Revoso. O que é que vocês acham? Vou criar a playlist pra ficar mais fácil pra vocês, colocar todos os vídeos. Tudo na descrição, nosso canal de lives, nosso Instagram, segue lá também. E bora lá pro vídeo, né, mano? É verdade. Ele vai falar sobre os relacionamentos ainda na escola, né? É, que é onde começa tudo, vamos dizer assim, né? Normalmente, às vezes não. Mas é isso aí. Play. Um, ela separa que é brilhante. Um, ela quer um carinho gostoso. Porra de ti, acho. Caçadores. Que da hora. Um carozinho nas costas. Ô, música braba, né? Seu galera do YouTube. E aí, mano? Firmeza total? Mano, o que tá me dando mais motivação de postar os vídeos, fi, são os likes, mano. Um like é importante pra caralho, mano. Então, se eu ver muito like nesse vídeo, fi, semana que vem já tem mais outro, mano. Demorou? Aí, nesse exato momento, também sai o vídeo no canal 2, reagindo aos vídeos antigos que vocês não viram, mano. Então, corre lá e assiste, fechou? E aí, mano, depois faz um vídeo aí sobre namoro ou sobre as minas que você já namorou? Caralho, mano, não aguento mais esperar vídeo novo do caracol. Por que que você não faz um vídeo depois falando sobre o primeiro namoro? O meu primeiro namoro, mano, foi aqueles de escola, tá ligado? Aqueles que é escondido dos pais. Que tristeza, cara. Que tristeza, cara. Mas a piada é boa. Mas na escolinha sempre tem, sempre rola alguma coisa na escola. E se soubesse elas que iam se esconder, mano. Porque parecia uma desgraça, mano. Vocês não tem noção, fio. Eu era feio. Mas, mas, mas feio, mano. Certeza que quando eu nasci, fio, o médico deve ter virado pra minha mãe e falado. É, senhora, fizemos o possível, mas o seu filho, ele... Ele... Ele sobreviveu. Nooo... Pesado, hein. Não, muito pesado, cara. Me demita essa por... Me demita! Na verdade eu nasci dentro do caminhão, né, mano? Então quem deve ter falado isso foi o Bini do Carga Pesado. Do Carga Pesado? Carga Pesado. A série que passava. Mano, se tu tem dúvida se tu é feio, fio. No dia que sai seu nome no qual quem será no aniversário, aí as dúvidas acabam na hora. Todas as pessoas automaticamente fazem uma análise pra ver que é a pessoa mais feia daquele ambiente. Pra na hora do qual quem será, mano, falar o nome dele só pra ferir a dignidade do aniversariante, mano. Que triste, né? Quando eu era pivete, fio, que eu fui no aniversário de uma menina que tava fazendo aniversário... Não. Fui no aniversário da menina que tava morrendo no velório do aniversário dela. Ô, juro pra vocês, fio, assim que perguntaram se o Marcos vai querer na hora do com quem será, assim que a menina viu que era eu, mano, do nada, fio, ela começou a chorar, mano. Caraca. Que emoção, né? Que emoção. Vai depender, vai depender se o Marcos vai querer. Quem é Marcos? Gostoso do carai, velho, olha. Puta que pariu, mano, olha. Mano, como é que ele consegue ficar assim, cara? Triste. É louco, eu fiquei mó mal, fio. Fiquei lá na menina pra falar com ela. Ô, não ia chorar não, cara. Eu aceito casar contigo, fio. Mal sabia eu que ela tava chorando porque eu era feio, mano. Era inocente? Meu Deus, mano. Que é o nome da desgraçada, fio? Era Dolores. Dolores é nome de véia, mano. Eu boto fake nessa época que ela devia estar comemorando, sei lá, os seus 70 anos. Mano, pra piorar esses vídeos, eu trobei com ela, mano. Tá parecendo um Blastoise com Ardes, mano. Mas tá gorda, fio. Nossa senhora, a bicha rolando assim, oxi. Ali aí, parça. É, fio, o mundo dá voltas, né, fio? E agora dá voltas ao mundo. Caraca. Achou que eu esqueceria? Lide com essa agora, Dolores. Ah, nossa, fio, tá porra. Depois desce, meu Deus, parece que rapidão. É, porra. Mas enfim, mano, esquece só, Dolores. Bora voltar aqui ao assunto. Nessa época da escola, eu já tinha perdido o bebê, mano. Então meu próximo passo era arranjar um namoro pra aumentar a experiência, entendeu? A experiência. Elevar um nível. O mais engraçado nessa época da escola, mano, é que tu não tinha muita dificuldade, mano. Pra namorado, tu só precisava saber beijar bem, hein, fio. Oxi. Aí já não é... Oxi. E aí, bora namorar? Não é ok, bora namorar sim. Então é nóis. Brabo. Mano, depois disso, fio, já era pitão. Calma, mano, pinha. Calma, mano, pinha. Todo dia na saída da escola, tu já marcava atrás do murinho. Já chegava no linguatório, velho. Dedada no prequito. Mano, depois ia pra cá, cheirando dedo, assim, ó. Se tivesse uma cheirada forte... Olha o Twin. Olha o Twin. Olha o Twin. É porra. Você não tinha tanto esforço, mano. Meu Deus, cara. Você praticava com a laranja em casa e tinha uma mina pra pegar todo dia na escola, fio. Que? Quando tu é pivete, fio, se tu beijar na boca, já considera como pegada, cara. Eu... Lógico que é, cara. Eu... Bagacei, pô. Porém, tu vai ficando mais velho, mano, e cada vez vai aumentando mais a dificuldade, fio. Porque o cara, mano, ele não quer mais saber de beijo, fio. Ele quer saber, ó... Ele já não é mais igual criança, mano. Não adianta tu chegar na lata e... Bora transar? No mínimo, dependendo da mina, mano, ela vai exigir que você tenha que levar ela pra sair, pra se conhecer melhor. Pra mim ficar com alguém tem que ser no mínimo três encontros pra se conhecer melhor. Conhecer o quê, otário? Eu só gajo de comer, porra. Porra? Ah, é pra lá, porra! Engerei que hoje eu quero analgiratório, meu irmão, que o meu pó tá furadeira. Mas beleza, mano. O cara sai com a mina pra ele se conhecer. Mano, pivete, eu sempre... Delicado. Leva ela pra comer no lugar caro, mano. Acima do que ele pode gastar. É cinco estrela, é? Cinco estrela? Se eu for só a mina e o cara me leva... Ele falou que leva pra comer no lugar caro? É, é verdade. Leva pra comer no aeroporto, fio. Eu dava pra ele na hora, fio. Que um lugarzinho caro é o aeroporto, mano. É verdade. Pô, o que? O cara é rico, carai. Eu fiquei na dúvida. Se eu comprar rapaz, sagem é um pão de queijo, carai. Enfim, mano. O cara levou a mina pros três rolés. A mina conheceu o maluco. Ele fez tudo que ela queria pra mostrar que realmente ele queria alguma coisa com ela. Aí chega na hora, mano. A mina faz cu doce. Fora da puta! Fora da puta! Mano, e nem aqueles cu doce, tipo... Não, não quero hoje não. A minha mãe... A minha mãe... Doa de cabeça. Ah, tu tem que ir pra casa. Mano, é um cu doce, mano. Mas tão doce que quando tu comer ela, tu vai pegar diabetes no pau, fio. Pauzão cheio de diabetes, assim. Ai, que horrível. A cabeça de diabetes, assim. Eu fiz coção de diabetes. Agora, se fosse o mesmo esquema de quando tu era pivete... Imagina, mano, o trabalho que ia poupar. Se eu tava te vendo de longe e queria saber se... Vou atrasar? É... Flores do Campo? A hora partiu! Por isso que os relacionamentos de escola eram foda, mano. Porém tem um problema, né, mano. O namoro de escola durava até um dos dois querer pegar outra pessoa, né, mano. Porra, mano, eu era da sexta série e as meninas tudo da escola queria os meninos da oitava. Viam lá os moleques do nono ano. Sempre, né. Aquela camisa personalizadinha, assim. Formando os dois mil e dezesseis. Sabia nem se ia passar, desgraça. Tinha amigo meu que comemorava a formatura e reprovava. O pior é que na escola é desse jeito, cara. Tu tá no ensino fundamental? Mano, tá no ensino fundamental? Os caras, por exemplo, do oitavo ou nono ano hoje em dia, né? O nono ano. Não tava sério, antigamente. Nono ano, tipo, eles chegam. Eles chegam na tua sala, tu tá na terceira, quarta série tu já fica assim com medo, tá ligado? É, pô. Tem que ter respeito ali, né, mano. Ainda mais antigamente, que a galera zoava, tá ligado? Hoje em dia não pode mais ter bullying, essas paradas aqui da BO. Mas antigamente os moleques chegavam, eles andavam no meio da aula, que era uma coisa já rara. Tipo, tu já ficava impressionado. Tipo, tava tendo aula e os moleques tava andando na escola. Os caras são brabo ali, pô. Na hora que eles chegavam na porta, tu já ficava aqui, ó. Quietinho. Tem uma hierarquia, mano. Depois que eu tinha reparado nisso, eu tinha colocado na minha cabeça que quando eu chegasse no nono ano também, você ia passar o rodo em geral, filho. Aí beleza, mano. Fui estudando pra caralho, fui colando todos os anos da escola. Só pra chegar. Quando eu cheguei no nono ano, fui testar essa vantagem que eu tinha pra poder chegar nas minas. Não, não, não. Nono ano. Aqui, ó. Mais que eu não vi, ó. Já percebeu a desgraça que tu é do nono ano? Quem é que tu quer? Então, mineiro, bora beijar na boca, fazer tudo que é proibido, só nós dois, bora? Ah, tá, bora sim. Não, claro. Com certeza. No dia que eu virar um pokémon, o cara vier de rato e parece um ratatá. Vê se eu falo língua de pokémon. Vê se eu tenho pica na boca, vai ficar pra... Pica, pica. Pelo amor de Deus, não. Ah, mano. Cara, mal sabendo que minha mãe é uma ratazona mesmo, hein. Caraca, o menor. Enfim, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. E se gostou, clica no botão gostei aqui embaixo que vai dar aquela moral. Mano, o like motiva pra carai, fi. Então, bora ver muito like nesse vídeo que já... Deixa o like aí, galera. Um semana que vem, mano. Demorou? Mas lembrando, segue no meu Instagram, fi, que é arroba marcuscu. Ele, mano. Nesse exato momento aqui, fi, eu tô fazendo uma live pra galera. Olha aí, ó. É, ó. Ah, tá gravando. Que legal. Enfim, deixa o comentário aí embaixo o que você achou do vídeo. A parte mais engraçada ou algum tema de vídeo. Que se pá, eu faço nos próximos aí, tá ligado, pá? Enfim, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Vocês são foda. Tamo junto. Tchau. Fiz minha pressa e tomei um... Não sei quem... Gostou da música? Parece... Parece interessante. Parece interessante. Cara, vídeo da hora, como sempre, que esse aqui tava engraçado, hein? Tava bravo. Esse aqui tava engraçado, pô. Muito bravo. E pesado também. Quando vem, quando vem uma coisa que tu não espera, tu realmente fica... tu ri de nervoso, tá ligado? Mas é muito bom, cara. Da hora, tipo... É o que rola na escola, cara. É, mano. Essa parada do nono ano... Comente se ainda é do mesmo jeito, tá ligado? Porque a gente é da velha guarda. Eu acho que não. Eu acho que a galera, hoje em dia, não é isso, não. A galera não tá nem ligando pra isso. Só pra saber do celular. Comente aí, na moral, como que é. Não rola mais esse rolê da galera do nono ano, na escola. É. Caçando conversa com o outro. Deve ser triste, né? Caçando as gatinhas mais novas lá. Ou não deve. Ou deve ser ainda, no caso, né? Eu acredito que não. A galera tá jogando Free Fire. É. Provavelmente. Durante aula e no intervalo. É. Jogando Free Fire, jogando Fortnite, sei lá o que a gente acha. Comente aí, pô. Na moralzinha. E comente um outro vídeo pra gente agir. Porque isso é importante. Que a gente vai e a gente escolhe pelos comentários, né? E tal. Até o próximo vídeo, galerinha. Tamo junto a nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.